Ser chefe, numa única palavra, eu poderia dizer que é divino. É dedicação. Satisfação. Disciplina. Amor. Eu tenho na minha cabeça excelência. Ou você é ou não é, não adianta. Busca excelência sempre, o tempo todo. Oi, Luiz, tudo bem? Ô, que prazer enorme. Como é que está? O prazer é meu. Muito obrigado, muito obrigado. Todos aqui pra mim. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo bem e vocês? Vocês já vêm aqui, depois a gente vai. Legal, ok. Joia. Hoje não vai cozinhar. Não? Não. Ô, meu Deus. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. Te pegamos de surpresa? Claro, com certeza. Queremos saber um pouquinho da sua história hoje. Ah, maravilha. Vamos então. É pra sentar aqui? Por favor. Pode sentar aí. Fica à vontade. Opa, vamos lá, pessoal. Solta o quê? 3, 2, 1. Você se lembra do momento, quando ou como, na sua vida, que você decidiu que você queria ser chefe de cozinha? Eu não tenho dúvida. Do momento que eu entrei numa cozinha profissional. Porque há muito tempo eu já percebia a estrutura de um chefe. A responsabilidade, o brilho do chefe. Pela doma, a veste, a roupa que ele usava, eu me espelhei naquilo. Eu era um jovem com 14 anos. Na época eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Cursava marketing. E aí, durante o curso, a gente fez alguns eventos. E dentro desses eventos, eu fui ajudar numa cozinha. E acabei me identificando muito com a profissão. E qual que é o seu prato preferido pra fazer? Eu adoro receber as pessoas em casa com risoto. Pronto, é um prato que eu adoro. Risoto de cogumelos bem feito, é espetacular. Eu gosto de fazer camarão na abóbora, né? Então, eu gosto muito de bolo. Eu gosto muito de fazer bolo de chocolate. Eu gosto, sim, de fazer um arrozinho bem feito. Mas eu gosto de incrementar, né? Não dá pra deixar só no básico, né? Olha, eu gosto muito de trabalhar com pratos típicos. É o que resgata as tradições de cada estado e países, né? O prato que eu mais gosto de fazer é o escondidinho de carne de sol. O que significa ser chefe de cozinha pra você hoje? Pra mim, é tudo, né? É amor, é carinho, é afeto por aquilo que você faz. Pra mim, é tudo. Um chefe, ele nunca pode deixar de crescer, de aprender, de procurar novos conceitos, novas ferramentas, o que o pessoal tá trabalhando aí fora, né? Ah, é uma profissão que, é o que eu sempre falo, a gente tem que amar demais, porque a cobrança é muito grande, né? Tanto física, quanto psicologicamente. É uma pressão muito grande no nosso dia a dia, na nossa dinâmica. Olha, o chefe de cozinha, ele é não só responsável por fazer os pratos, né? Por fazer as refeições, mas também por todo o planejamento que tá por trás da elaboração daquele prato. Pra mim, é responsabilidade, respeito, amor por tudo aquilo que a gente faz no ramo da panificação, confeitaria e restaurante. Você ser um chefe, você tem que ter muita atitude, muita coragem de inovar, de mudar, de criar. E você tem que tratar com respeito a matéria-prima. E você tem que ensinar as pessoas. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu diria o seguinte, é a profissão de chefe. Você é cozinheiro, padeiro, confeiteiro. Chefe é uma consequência em tudo que você faz muito bem. Então, você tem liderança, você conhece todos os conceitos, você pode ensinar, pode orientar. Então, é muito completo. E você não pode esquecer do ser humano que você tem que trabalhar. O tempo todo. Então, o maior legado é você ter grande conhecimento da profissão e orientar de forma correta, para que todos façam muito bem feito. Tem que pensar no detalhe, tem que pensar como servir, tem que pensar se o produto está bom ou não, está quente, está frio. É um conceito muito grande de ser chefe. É um papel difícil, não é brincadeira, não. Mas é uma satisfação enorme, é um prazer enorme ser um chefe. Realmente é espetacular. E aí Obrigado.